Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Guria do céu! Cá estou eu novamente na minha rotina, no meu larzinho. Depois de uma semana inteira de vlogs de viagem, saindo da rotina, comendo do bom e do melhor, bebendo alguns drinks podre de chique. Cá estou eu novamente pra minha casa. Ai, é tão bom sair, né? Tô triste por ter voltado. Mas lá no hotel todo mundo me paparecando. Aí cheguei em casa, o Henrique tava com a casa inteira limpinha me esperando. Também amei a recepção dele. E só que aqui em casa não tinha nada de comida, tu acredita? E aí como eu fui pra lá, já com a minha geladeira um pouco vazia, e eu fui pra lá com a intenção de comer tudo que eu quisesse, né? Eu não quis me controlar na dieta, eu não quis pesar comida, eu não quis botar as coisas em aplicativo. Eu realmente fui, né? Porque eu tava programando essa viagem há uns dois meses já. Então se vocês olharem os vídeos antigos aí, os vídeos anteriores da viagem, eu estava bem focadinha na dieta pra ir pra praia com a barriga mais chapadinha, mais bonita, pras fotos, tanto as minhas como do hotel, né? E aí eu achei o máximo, assim, consegui fazer bem certinho, focada e tudo mais. E eu fui lá e eu pensei que eu ia comer bem mais, mas não comi. Só que o que eu comi foi muito carboidrato, muito pão, muita massa, muito bolo, muita coisa assim. Teve as proteínas, por exemplo, carne, mas eu comi data frita. Vocês viram aí, tudo que eu comi eu mostrei pra vocês. Só que essa função de comer muita comida, carboidrato, não comer fibra, não tomar tanta água, eu só tomei água de coco, mas muito pouquinho, assim, não batia, tem dias que eu não batia os 2 litros, tem dias que eu bati 3 litros, tem dias que eu não batia, que eu batia 4. Então não foi uma coisa regrada, meu intestino travou, mulher do céu. Eu fiquei sem ir no banheiro e eu estou ainda aqui em casa sem ir no banheiro, então eu preciso diminuir um pouco o carboidrato, porque eu sei que carboidrato me incha e o carboidrato faz uma bola, né? Porque se não tem fibra, o carboidrato vira uma bola, que se não tomar água, ele vira uma bola e tranca. Por isso que antigamente era tão trancada, porque eu vivia a base de pão. E eu sei, a gente sabe, depois de um ano e pouco de alimentação, a gente sabe o que é que nos incha, a gente sabe os alimentos que nos desincha, a gente sabe os alimentos que nos ajudam aí no banheiro, porque cada pessoa é individual e cada pessoa tem as suas regrinhas, né? Então eu fui pra lá e me diverti, eu comi, 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 eu não sei o peso que eu voltei, mas eu chuto alto, eu digo que em torno de 2 a 5 quilos, então eu vou chutar bem alto, 5 quilos, engordei 5 quilos, digamos assim, tá? Aí eu voltei da viagem agora com a intenção de diminuir carboidrato, de fazer uma semana assim, reduzindo carboidrato, voltando a treinar, que eu não tava treinando, né? Nem fiz nada, então eu queria comer mais carboidrato e voltar pro meu ovinho. Tô trovejando. Voltar pro meu ovinho de sempre que eu amo, amo demais, o ovo me fez até falta na viagem. Eu amo o ovo, então eu amo salada, eu amo essas coisas assim, e eu queria diminuir mais o pão, a massa branca, tipo pão, bolo, biscoito, sabe? Eu optar pelo carboidrato dos legumes, o carboidrato da batata, essas coisas assim. Mas essa semana eu queria mais manter uma dieta da proteína, digamos, com queijo, carne, ovo, grão de bico, essas coisas, queijão, sabe? Waking, sabe? Então eu vou tentar fazer uma dieta mais certinha pra desinchar, pra dar uma diminuída na barriga, mas tudo na moleza, tudo tranquilo, ex. Não quero cobrança, não vou me cobrar, porque quando a gente sai da dieta, pra voltar, é só voltar. É como vai viajar, voltou pra casa. Então, saiu, se desregrou, voltou. É simples. Tem que voltar pra tua rotina de antes, que você vai desinchar. E a minha rotina de antes era ovo, saladinha, legumes, frutas. Então eu vou voltar ao ovo, saladinha, legumes e frutas. Então essa semana eu vou tentar fazer uma dieta mais certinha. E eu fui no mercado, gravei lá pra vocês. E é isso, vamos colocar agora o vídeo do mercado. Tô até com sede, tô acreditando. Lá eu não senti assim tanta sede, vontade de tomar alguma coisa. Aqui tô falando, tô me salivando de sede. Então eu fui lá no mercado, gravei pra vocês. Vocês vão ficar agora com as minhas comprinhas. Pra dieta, pra semana da proteína. E lá no finalzinho do vídeo a gente volta a conversar. Então chegamos aqui agora no tacadão pra fazer as nossas compras. Mas são compras bem rapidinhas, porque não são muita coisa, né? Porque quando a gente faz uma dieta, a gente pensa assim, ah, eu tenho que comprar isso, 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 um monte de coisa. Encher o carrinho de tralha, de coisas diferentes, né? E a reeducação alimentar é simplificar, não é ter tanta coisa assim. Quanto mais simples for a dieta, com coisas mais fáceis de fazer, de preparar, de consumir, eu acho que é muito mais fácil a gente manter, né? Porque quando começa a colocar farinha disso, farinha daquilo, não pode isso, não pode aquela farinha, não pode... A gente acaba desistindo. Então eu tenho sempre comigo isso. Eu sempre levei essa filosofia na dieta, sabe? De o mais simples possível, de simplificar tudo. Então assim, ó, o que é a proteína? Queijo, leite, soro do leite, carne, carne branca, carne vermelha, grão de bico, coisas assim. Mas o que a gente tava olhando hoje, mena que tinha também? Tofu, soja, essas coisas. Porque a intenção é diminuir um pouquinho o carboidrato, né? Por que carboidrato? Porque eu vim da praia, comendo muito carboidrato, e o carboidrato incha um pouquinho e faz o quê? Tranca o intestino. Tô uma semana, uma semana sem fazer o número dois. Por quê? Vira uma bola, a massa vira uma bola, e eu não tomei tanta água. Então eu tô travadíssima. O que a gente faz agora? A gente foca mais na proteína e na água também, não pode esquecer da água. Pra regular o intestino. Então vamos dar uma limpadinha, limpadinha. Proteína, a opção boa de proteína é o atum. O atum em óleo é melhor do que o natural. A gente sempre paga dois e pouquinho, hoje tá caro, ó. R$4,45. Então, mas essa marca aqui tá dois e pouquinho, mas hoje tá R$4,45. Então eu vou levar a mesma coisa. E sem contar que também tem ômega 13, né? Que ajuda na saúde do coração. Eu vou pegar um mix, ó, de legumes. Na verdade, o brócolis tem muita proteína. Mas o resto, o brócolis, a vagem, tem proteína. O resto não. Mas aí também não tem problema, né, gente? Porque é tão pouquinho e são coisas boas, são nutrientes bons. Então esse mix aqui tem cenoura em cubos, ervilha, couve, flor, brócolis e vagem. E tá R$7,49, um quilo. Leva só um ou dois, amor? Leva só um, eu acho. Será que só um? Tem promoção de um quilo de filé de peito de frango por R$9,49. E o peito de frango é muito gostoso também. Só que, tipo, 100 gramas de peito de frango não tem 100 gramas de proteína, né? Tem gordura, tem tudo mais. O ovo, por exemplo, que a gente consome muito, tem 12% de proteína em um ovo. Também não é só proteína, tem bastante gordura. Então é isso que a gente tem que avaliar. Porque quando a gente não conhece o alimento como um todo, a gente pensa que ele é todo purinho de uma coisa só e não é, né? Peixe também é uma opção muito legal de... De... Olha, esse aqui não tá tão caro. Mas peixe é uma coisa tão cara, né? Lá nos outros estados não tá tão caro assim. A gente tava lá em Porto Seguro olhando e não tá tão caro. Aqui, um quilo, é esse aqui, amor? Esse aqui é 13, e esse aqui é 17. 17 reais. Mas é 800 gramas, esse aqui é um quilo. É. Um quilo, 13,99. E é poça de tilápia. E esse aqui é filé de quê? De? Não, vira contrário aqui. Não sei o nome. Não tem. Ah, brótea. Não tenho nem ideia que isso é isso. Mas não é barato, né? Poderia ser mais. Aqui, a gente tem o creme de ricota, tem o requeijão, tem o iogurte, que também entra na questão das proteínas, né? A gente pode colocar manteiga, margarina também. Eu vou pegar requeijão, creme de ricota. Tendo promoção, ó. Esse iogurte aqui tem bastante proteína em ele, ó. Mas, gente, tá 6 reais isso aqui. Então eu acho que não é vantagem pela questão que tem muito pouquinho, né? Então a gente pega o iogurte normal, que é aquele de dois ingredientes, que é esse daqui, ó. Tá 1,98 agora. Já paguei mais barato também, mas tá 1,98. Tá vendo? E ele tem só dois ingredientes na composição. Quanto menos ingrediente, mais saudável é o produto. Queijo aqui pra gente não é tão barato, mas esse daqui, por exemplo, é queijo mozzarella. Aqui eu não encontro queijo Minas. Tá 3,95 com mozzarela, 3,95 com queijo prato. Leite também é uma opção de proteína. Só que eu tenho sintomas de intolerância à lactose. Tipo, dá dor de estômago, dor de barriga, barriga estufada, diarreia. O zero lactose me dá a mesma coisa. Eu acho que é da proteína do leite, não do leite. O que eu faço? Quem me acompanha aqui no canal sabe. Eu coloco um tantinho assim. Espera a moça falar. Eu coloco um tantinho assim na xícara de leite e o resto de água. Que aí não me dá nada. Então, tanto faz se for desnatado pelo tanto que eu tomo, né? Tanto faz se for desnatado, se for integral. Tanto faz. Então, eu venho mesmo pelo valor. Chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês primeiro essas compras aqui. Aí, depois eu guardo e mostro as outras. Porque tem coisa derretendo aqui e sujando. Olha só, comprei só uma bandeja de ovos. Vem 30 aqui. Essa aqui é da marca Estragliotto. A mãe nos deu um monte de ovos de galinha caipira. Então, ovo cozido, por exemplo, eu gosto de fazer dessa marca aqui porque solta casca. Já o ovo de galinha caipira não solta casca. Então, esse aqui eu faço ovo cozido. E a da galinha caipira eu gosto de fazer ovo na chapa, ovo estalado, esse tipo de coisa, sabe? Comprei dois leites só pra fazer do jeito que eu falo. Um tantinho de água, um tantinho de leite. Então, só dois. Aí, tem dois quilos de filezinho de peito de frango. O mix de legumes daqui tem um quilo. Comprei só este. E eu tô um pouco enjoada de fruta. Então, eu vou dar uma pausa. A única coisa que eu comprei foi maçã. Tem quase dois quilos de maçã aqui. E eu paguei R$5,89. Cebola pra colocar no ovinho. Gengibre. Olha que baratinho que deu. E tem bastante aqui. Esse gengibre pra colocar na água, no chá. Gosto bastante. Pra diminuir bastante a retenção. Até pra garganta, que eu tô com essa voz ainda, ela de fanha, né? Com dorzinha de garganta é muito bom. Tomate, que eu também achei que tava bem baratinho. Então, eu comprei bastante porque tava na promoção. R$2,75. Cenoura. Eu gosto de comer crua. Eu gosto de comer de vez em quando, assim, como lanche também. E tá no suco, fica gostoso. Então, a gente comprou cenoura. Aí, eu vou guardar aqui e agora eu mostro pra vocês as outras coisas. Aqui, então, eu comprei ervilha. Ervilha também é uma excelente fonte de proteína. Quando vocês olharem a tabela aqui, ó. A gente consegue verificar quantas gramas de proteína tem em cada item desses. Então, a proteína tem 13 gramas de proteína. Uma xícara, meia xícara. Olha só como que é bom. Meia xícara de ervilha. E eu gosto de fazer aquele purêzinho. Só com temperos. Fica muito gostoso. Vocês pediram pra eu gravar pra mostrar como é que faz o purê. Então, quem sabe daqui a pouquinho tem vídeo dele. Então, ó. Comprei queijo também. Queijo ralado. Atum, que também entra na questão da proteína. Creme de ricota, que é... Gente, essa marca aqui é maravilhosa. É o melhor creme de ricota que eu já provei. E é baixa a caloria. Tipo, esse potinho inteiro aqui tem... Olha. Duas colheres de sopa tem 63 quilo calorias. E de proteína... Tem 3.2. E é muito gostoso. Muito gostoso. Então, eu comprei o creme de ricota. Eu tava na promoção o requeijão. Então, eu acabei comprando mais. Esse requeijão aqui tem... Vamos verificar. Eu gosto quando que as abelas vem assim, ó. Bonitinho assim pra gente ver. Quando vem assim, só desenhadinho, eu acho tão difícil. E quando a gente vai correndo no mercado, quase que não dá pra ler, né? Então, eu prefiro mais do outro. Mas esse aqui, por exemplo, tem 3 gramas de proteína. Também é bom. Então, eu peguei 3. Eu peguei 4 desses aqui de iogurte. De 2 ingredientes. Ah, eu gosto de comer ele puro. Ou com... Ou com alguma fruta, né? Mas eu gosto dele muito puro, assim. Até com o whey fica gostoso. E o queijo que tava na promoção, a gente pegou. 3 pacotinhos. E também o creme... O pastinha de alho, que eu gosto de colocar no ovo. Até na salada. E essas foram nossas compras. Aqui tem pouca coisa, né? Ah, eita, caiu aqui, ó. Que eu não fico sem minha farinha... Minha goma de tapioca. Só compramos o básico, o essencial que estava faltando. Mas essas são as nossas compras de hoje. Então, mulher. Tu sabe que querer não é poder, né? Mas eu vou... Eu quero tentar ficar bem certinho nessa semana. Só que quando a gente volta de uma rotina bem descontrolada. A gente tem vontade de comer as coisas boas. Que a gente comeu na rotina descontrolada. Por exemplo, pão branco. Por exemplo, chocolate. Eu nem sei se eu comi chocolate. Eu comi mais doce de leite dentro da tapioca lá no hotel. Coisas assim, sabe? Batata frita, fritura, pão de queijo. A gente tem essa vontade de comer esse tipo de coisa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar o máximo que eu conseguir. Ó o Nick. Vou levar o máximo que eu conseguir. Tipo, ai, eu vou tentar ficar ali. Um, dois, três, quatro, cinco dias. O máximo que eu conseguir na proteína. Comendo, por exemplo, um omeletezinho de manhã. Ao meio dia, um bife de frango. Um bife de gado. Ao lanche da tarde, uma crepioquinha. Ao jantar da noite. Ao jantar da noite. Ao jantar, uma... Ovo, legumes, frutas, sei lá o que. Vamos ver como vai dar. Se eu sentir vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e como. Porque só vai. Vai voltando no teu ritmo. A gente não tá aqui pra competir com ninguém. Vocês não estão competindo comigo. Eu não estou competindo com ninguém. Eu não preciso perder 50 quilos em uma semana. Eu não preciso voltar o peso de antes em dois dias. Porque eu tô tranquila. Essa é a minha vida, sabe? Fui eu que escolhi estar ali. Fui eu que escolhi comer. Eu que escolhi voltar agora à dieta da proteína. Voltar à alimentação normal. Poderia ter ficado essa semana inteira comendo também. Não quero. Então é a gente que escolhe. Então, cada pessoa tem a sua evolução. Cada pessoa tem o seu tempo. E tudo isso tem que ser contado. Porque mesmo que você mude só um pouquinho, você já tá mudando. Então é isso, tá bom? Sem cobranças. Não é só comigo, é com vocês também. A gente tende a se cobrar demais. Tipo, ai, hoje eu não consegui. Meu Deus, essa semana foi ruim. Mas tu não tá avaliando o teu todo. É aos pouquinhos. Poxa, a gente ficou um tempão, né? Comendo errado. Um tempão sem exercitar. Um tempão acumulando gordura. E aí, fui sair de férias, comi, tô desesperada. Não é assim, né? Olha o tanto que a gente já evoluiu. E isso são coisas que eu consegui na terapia. Porque eu também era assim. Eu me cobrava extremamente muito. Porque eu vivia. Ai, não posso isso, não posso aquilo. Meu Deus do céu. Isso me enlouqueceu, né, gente? Cada vez que eu tentava ficar mais nesse não posso, não posso, não posso. Mais compulsão alimentar eu tinha. Porque eu me cobrava demais. Eu não podia sair. Eu saia de férias com uma armitinha, sabe? E eu consegui realmente meu equilíbrio emocional quando eu me libertei. Eu sei que eu sou assim. Eu sei que tem dias que eu vou exagerar. Eu sei que tem dias que eu quero ficar só no ovo, na água. Eu sei que tem dias que eu quero comer chocolate. E a gente tem que se respeitar. Porque isso não é uma dieta. Isso é uma vida. Tudo que a gente come envolve nossa dieta. Tanto quando a gente não faz. Então eu acredito que sem cobrança extrema, levando tudo aos pouquinhos, um dia de cada vez. Hoje deu, hoje não deu. Hoje me permiti, hoje eu não quero me permitir. É assim que a gente vive, né? Então esse dieta é pro resto da vida. Tem períodos que a gente tá mais focada, períodos que a gente tá menos focada. E tá tudo certo. Agora amanhã a gente já começa essa nova rotina. Nova não, né? É antiga. Só que a gente esqueceu dela por uns dias. E a gente retoma isso e deu. Não, acho que não vou me pesar. Porque se eu tivesse me pesando, eu ia me pesar só pra agradar as pessoas que querem ver o peso, né? Porque pra mim não estaria me agradando. Por que que eu vou lá me pesar se eu sei que eu dei uma engordadinha? Não sei. É isso, gente. Um beijo e vamos lá pra essa semana intensa. Tá quase chegando o final do ano, né? E eu sei que muita gente coloca no papel lá em janeiro emagrecer tantos quilos. A gente já tá quase... A gente tá em novembro. Tem dezembro ainda. Dois meses. Dois meses a gente consegue emagrecer um pouquinho mais aí. Juntas. Então me conta aí embaixo se você tá certinho nessa dieta também. Um beijo e até amanhã. Tchau.